Música Algumas características antes de tirar da caixa novo display frontal, 30% mais de bateria, lente removível, 30 metros à prova d'água. Então, vamos lá, vamos lá. Bom dia! A GoPro, ela tem ajudado as pessoas capturarem os momentos de emoção no esporte, no dia a dia, na família, dentro de casa, com o cachorro. Uma ajudinha, melhor assim. Essa daqui é a nova Hero 9. Esse vídeo inicial tem como objetivo explorar três principais características dessa nova câmera. Primeiro, o nivelamento horizontal. Segundo, a estabilização HyperSmooth 3.0, comparando com a versão 2.0. E terceiro, o time wrap com a captação de som, sem precisar interromper a gravação. Esse é o objetivo. Eu vou fazer experiência muito mais de usuário do que um review de especialista técnico, que definitivamente não sou eu. Daqui um pouco eu mostro um pouco mais sobre essa câmera. Primeiro teste, brincando um pouco com o nivelamento em em relação ao horizonte. Essa imagem é o que nós estaríamos acostumados. Então, como vocês podem perceber, na imagem pequenininha, eu estou alterando o meu braço, fazendo algumas brincadeiras. E nesse momento, o nivelamento em relação ao horizonte, ele não está ativo. Então, se eu estou fazendo 360 graus, ou 90 graus com a câmera, a imagem vai acompanhar isso. Essa é a experiência que até então nós estaríamos acostumados. A próxima imagem é com o nivelamento em relação ao horizonte ativado. A primeira imagem foi feito com o nível horizontal desligado. E agora, com o nivelamento horizontal ligado. Como vocês podem perceber, o nivelamento em relação ao horizonte, ele realmente funciona. Eu estou sem a lente, que é o acessório, e nesse caso, sem a lente, o ângulo máximo, ele deveria funcionar apenas até 40 graus. Mas eu vou mostrar, vou fazer um 360 graus com a câmera. Agora, 360 graus com a câmera e a imagem com o nível em relação ao horizonte sem palavras. Agora, com a estabilização desligada, eu voluntariamente mexendo o braço, criando instabilidade. Isso é o que nós estaríamos acostumados há alguns bons anos atrás, tentando fazer imagem de esporte com uma câmera convencional, que não fosse uma câmera que possuísse a estabilização, ainda mais essa última geração que vocês vão ver agora, que é a 3.0. Mostrar um pouco da estabilização. Agora, com a estabilização ativada, pode não parecer, mas eu estou mexendo o meu braço voluntariamente, de forma bem vigorosa, eu poderia dizer, e é impressionante o que a câmera consegue fazer. Eu acho que para dar uma ideia, eu resolvi colocar a imagem, dá para ser bem evidente o que está acontecendo do lado direito, sem a estabilização 3.0. O movimento do braço, ele é relativamente o mesmo, tem o mesmo padrão, mas, sem comentários, qual que é a diferença que a estabilização consegue fazer. E agora, um pouco do slow motion. Realmente, ele traz um aspecto mais cinematográfico para a imagem. Fique à vontade nos comentários o que vocês acharam até então do slow motion, do HyperSmooth 3.0. Dá uma olhada na imagem. Olha, é o seguinte, agora eu vou indo para casa, e vou mostrar para vocês, primeiro que esse suporte, ele obviamente não é o ideal para esporte, esse suporte aqui é para colocar em instrumento musical, mas eu gosto de usar ele para testar a estabilização da câmera, porque, está vendo, conforme vai pedalando, a câmera fica, está vendo, ele é bem instável. Então, é o pior cenário possível para você colocar a câmera, é muito melhor no corpo, porque o corpo fica mais estável, mas, de qualquer forma, é um ótimo cenário para testar a estabilização. Eu vou fazer o time wrap, se aparecer alguma coisa interessante, ou não, eu vou colocar no tempo real, para a gente continuar testando essa história do microfone que eu adorei. Certo? Vamos embora. Não aconteceu nada de interessante, mas eu quero conversar com vocês. É o máximo isso. Pode parecer uma bobeira, mas no dia a dia que você está usando a câmera, você quer captar as imagens, daí você quer interromper para falar alguma coisa, e fazer isso dentro do mesmo vídeo, sem precisar interromper, é o máximo. Essa é a ferramenta perfeita para filmagens longas, que precisam ser interrompidas e introduzir alguma narração. Eu vou interromper o time wrap, eu vou colocar na filmagem normal, para testar um pouco a estabilização novamente. Último teste de estabilização no mundo real, testando, pedalando. A câmera que está aqui, essa daqui, ela é uma Hero 8, ela está no meu corpo, então é muito mais estável, porque o meu corpo vai absorvendo a vibração da bicicleta. Em contrapartida, a Hero 9, que está gravando aqui, ela está com esse suporte, que é instável. Olha como a câmera fica chacoalhando. Então, essa imagem da Hero 9, que vocês estão vendo, ela está num cenário muito mais instável, do que essa imagem que vocês estão vendo, que está no meu corpo, está num cenário muito mais favorável. E a ideia é tentar mostrar esse contraste entre o melhor sistema de estabilização, numa pior situação, e o sistema de estabilização anterior, mas num cenário mais favorável. E isso, para a captação de imagem de esporte, faz uma grande diferença. Sendo esse vídeo uma experiência, compartilhar a experiência de usuário, eu acho importante acrescentar algumas informações, talvez a mais importante, tanto na Hero 8, quanto na Hero 9, eu usei a mesma configuração, ou seja, 1080 por 60 quadros por segundo de captação, qualidade da imagem. A Hero 9, ela pode gravar em até 5K, como usuário, 2.7, 4K, 5K, você passa a ter um tamanho de arquivo que é monstruoso. A diferença do tamanho do arquivo, para você conseguir guardar, editar e etc., é exponencial, é muito. Então, provavelmente, quem tem interesse em gravar 5K, a pessoa tem um conhecimento técnico para isso, ela tem uma máquina que comporta isso, ela tem lugar para armazenamento, que comporta isso. Uma das grandes vantagens de você gravar em 5K, é que você aumenta muito a exposição, o tamanho da imagem, então, quando você precisa recortar a imagem, para estabilizar, você tem uma área muito maior. Mas aí, já é um assunto super técnico, como usuário, como pessoa que gosta de compartilhar a imagem, com uma boa qualidade, eu acho que o 1080 por 60, ou por 30 quadros por segundo, continua sendo uma ótima opção, prática pelo tamanho do arquivo, mas, de novo, obviamente, as pessoas que são mais envolvidas, que possuem o equipamento, o lugar para armazenamento mais específico, elas podem explorar essas opções de gravar em até 5K, 5K, 240 quadros por segundo, você pode realmente fazer algo cinematográfico. Certo? É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a proposta, que é compartilhar a experiência de usuário, de descobrir o que essas câmeras são capazes, e elas são cada vez mais capazes. Abraço! Algo que é importante falar, eu passei a manhã inteira com essas duas câmeras, a GoPro Hero 9, eu praticamente não desliguei, fiz o tempo inteiro a filmagem com ela, ela tem, nesse momento, deixa eu ver se consigo gravar aqui, ela tem, nesse momento, 35% de bateria, a Hero 8, ela tem 17%, considerando que eu usei muito menos a Hero 8, isso é uma grande vantagem, após uma manhã inteira filmando, ainda tem 35% de bateria, a bateria é um pouco maior, dura muito mais, top! Assim você não fica na mão, no meio da aventura, porque geralmente a bateria acaba no melhor momento. Agora acabou, de verdade.